Motoristas que trafegam pela BR-153 precisam de mais atenção. É que a rodovia está passando por reparos aqui em Goiânia e Aparecida. A sinalização na BR alerta para trechos que estão passando por reparos. A Triunfo Concebra, responsável pela rodovia, está cumprindo um cronograma de obras ao longo do perímetro urbano da BR-153. O serviço é de correção pontual em alguns trechos da rodovia. A Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, vistorias BRs em todo o país e notifica as empresas responsáveis pela manutenção e recuperação. Neste trecho da BR-153, entre Goiânia e Aparecida de Goiânia, o trabalho que tem sido feito é de recuperação do asfalto, onde ele está trincado e até com buracos, o que, claro, prejudica na segurança dos motoristas que passam por aqui. Apesar do trabalho que tem sido feito, tem gente que não está nada satisfeito com o serviço que é prestado. Esse asfalto está péssimo, a sinalização não é boa, segurança também nenhuma. O asfalto é mais ou menos. Na segunda-feira, os trabalhos acontecem depois das 9 horas da manhã, em apenas dois trechos da região de Aparecida de Goiânia.